Olá! Olá! Quem está chegando por aqui? Já já vamos começar a nossa live sobre as nossas primeiras impressões de nos tempos do Imperador. A Bruna já enviou uma solicitação aqui. Vamos esperar a Bruna entrar. Vamos falar dessa novela das seis, tudo o que a gente está achando, o que a gente está esperando, o que a gente espera que venha por aí, o que a gente acha que vai acontecer, quais foram as nossas primeiras impressões dos capítulos. Bru, cadê você? A Bruna já deve estar entrando. Então, quem assistiu essa novela, o que quer? Acho que a Bruna está com alguma probleminha. Mas a gente quer a participação de vocês, vocês comentando, o que vocês estão achando, o que vocês estão esperando, né? A gente estava com muita expectativa, esperando que nos tempos do Imperador chegasse, para que a gente tivesse essa novela cheia de aventura romântica. De aventura romântica, de emoção, que conta um pouquinho da nossa história. Com um elenco super estrelar, né? Um elenco cheio de gente boa. Então, logo mais o Jorge vai estar por aqui. Novo Aleiro Real está aqui com a gente. Boa noite, gente, para quem está entrando. Boa noite. Estou esperando a Bruna para a gente já começar. Oi! Deu certo, deu certo. Agora foi. Tudo certo agora. Oi, Bru. Oi, amiga. Tudo bem por aí? Pois é, acho que deu uma falhada na internet, né? Não sei o que aconteceu. Foi, aparecia que a solicitação, daí aparecia que não ia mais, enfim. Mas agora deu tudo certo. Deu, deu tudo certo. Então, daqui a pouco, o Jorge está por aqui. A gente vai poder comentar o que a gente está esperando dessa novela. Mandem suas perguntas. Mandem as perguntas que a gente... Já vão preparando aí as perguntas, o que vocês querem saber, a opinião de vocês sobre essa primeira semana aí da novela, de Nos Tempos do Imperador, para aproveitar bem esse tempinho aí que a gente vai ter. Não é todo dia que a gente tem uma companhia ilustre aqui na nossa live. Então, vamos aproveitar bem todos os minutinhos. Viram que nossos amigos critérios de programação estão aqui. Quem não ouviu ainda o podcast pelo Menal de A Vida da Gente, corre lá e dá tempo de ouvir depois da live. Depois da live, vocês correm lá e vão ouvir porque está muito legal. Estamos falando de vários personagens. A gente premiamos vários personagens. Tem muita gente aqui já comentando. O Marcos do Noveleiros Real está por aqui também. Então, vamos esperando o povo chegar. E vocês vão deixando aí suas perguntas para a gente poder falar dessa estreia, dessa expectativa. O que a gente está esperando? Já tem gente soltando aqui spoiler que a Pilar ganhou o coração nessa primeira semana. O pessoal já começou aí a comentar sobre a novela. Falaremos muito sobre Pilar aqui, com certeza. Falaremos super sobre Pilar. Qual capítulo vocês acham que vai para a segunda fase? Essa é uma incógnita, né? Logo, a gente deve ter essa segunda fase. Que aí passam-se alguns anos e a gente vai ver outros personagens. O que pode acontecer com esses personagens, né? Pilar protagonista real, sim. Acho que está bem gostando, Nini, essa percepção aí. Como ela caiu no gosto do público. Acho que está bem... Ó, o Mais Novela entrou. Vou chamar o Jorge aqui. Espera aí. Vamos ver. Ah, está aqui. Como é que eu faço para enviar aqui? Já vou enviar, Jorge. Está aqui. Convidar. Oi! Boa noite! Perdão, menina. Meu telefone... Eu botei meu telefone para carregar. Quando eu fui ver, ele estava desligado. Eu que estranho. E ele não ligava. Não ligava. Não ligava. Tecnologia é sempre assim, né? Na hora que a gente mais precisa... A boca... É uma coisa estranha que um... Sei lá, um... Ele estava carregando, mas eu estava gravando a dança dos famosos, mas é do Story. Não sei. Eu ouvi isso. E aí a boca começou a ressecar, que eu falei... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, mas aí ligou. Pelo amor de Deus. Ai, que bom! Obrigado por convite, Nath. Ai, a gente está muito feliz. Ai, eu também. Ai, obrigada. A gente quer muito te agradecer por você ter aceitado o convite. O Jorge, né? Para quem não sabe, é diretor da revista Minha Novela. É diretor do site Mais Novela. É isso mesmo, né? Já passou por vários veículos de TV. A extinta revista Amiga. O jornal O Dia. O Extra. Você é de Niterói. Natural de Niterói. Não é isso mesmo? É isso. Teve um quadro no Planeta Xuxa. Eu lembro desse quadro. Ah, mentira. Garoto do... Super lembro desse quadro. Já passou pelo Correio Brasiliense, por outros veículos. E aí, gente, quer dar boas-vindas aqui no Novelíssimas para você. E estamos muito felizes. E eu ouvi uma história, quando você estava fazendo uma live com o Cássio Gabus Mendes, que eu achei super legal. Você falou que seu sonho era entrevistar a Lídia Bronde, né? Que você era super apaixonado por ela. É a maior decepção. Assim, o que eu tenho de carreira, vocês não têm de vida. Porque eu tenho 31, 32 anos de carreira. Uma deve ter 17, outra deve ter 18. Ah, mentira, né? Duas cocotinhas. Mas, assim, meu sonho de consumo de vida, na verdade, era fazer cinema. Eu queria ser diretor de cinema. Eu queria ser roteirista de cinema. Eu queria ganhar um Oscar. E aí, acabou que a vida foi me levando. Eu não consegui passar para a faculdade de cinema. Só existia na UF. E eu tive que parar e pensar assim, o que eu vou fazer? Tem que ser na área de humanas. Não pode existir matemática, física e química na minha vida. Nunca mais. E aí, me veio à cabeça as personagens da Lídia Bronde. Em Baila Comigo, a Mira. Em Corpo Santo, a Bárbara. E a Solange, de Vale Tudo, que eram as jornalistas. Que são três das quatro personagens dela que eu mais gosto. Eu sempre fui mega fofoqueiro. Eu sempre fui mega interessado. E gostava de dar sempre a notícia. Eu falei, é isso. Eu vou ser jornalista. Mas aí, eu falei assim. Mas aí, eu falei assim. Aí, eu falei. Não, eu vou fazer publicidade. Que dá mais dinheiro. E depois eu volto à faculdade e faço jornalismo. Mas aí, na hora, durante os primeiros semestres. A pessoa é para o que nasce, né? E aí, eu fiz jornalismo. E aí, perto de me formar, eu falei. Gente, eu tenho que fazer a entrevista da Lídia Bronde. A primeira matéria que eu quero fazer na Lídia Bronde. Na verdade, perto de me formar, não. Quando eu arrumei meu primeiro estágio. Eu arrumei o estágio onde formar. Quando eu arrumei meu primeiro estágio. Jornal Fluminense aqui de Niterói. Eu falei. Agora, eu vou entrevistar a Lídia Bronde. Ela vai estar terminando de fazer o meu bem e meu mal. Vai ser minha primeira entrevista. Eu vou conversar com a minha... A novela acabou. E ela abandonou a carreira. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente. Eu entrei. A Lídia. Com certeza. Marquinhos, noveleiro querido. Marquinhos Michelac. Está aqui. Noveleiro real. Queridíssimo. Eu nunca entrevistou a Lídia. Gente. Maluquices para ele, para conseguir. Uma vez o pai dela lançou um livro, que era um livro, o pastor Jonas Rezende, que era um livro, assim, meio... Não sei como te explicar. Meio estranho. Que era uma história da vida da família, mas com uma narrativa como eu nunca vi na minha vida. Uma coisa meio surrealista. E eu entrevistei ele. Fiquei a hora e falei para ele, meu sonho é entrevistar a Lídia. Eu vou fazer essa ponte para você. Não deu certo. Eu já tentei para me fingir de paciente dela. Fazer uma... Maravilhoso. Aí eu falei, não. Ela vai ficar com... O que era para ser um ato de carinho, vai ser um ato de ódio. Eu nunca conseguia. Não sei como eu consegui. Eu vi que você falou para o Cassio. Achei tão legal isso. Porque a gente tem essa coisa, né? De quem a gente admira e tal. Eu e a Bruna, assim, para você entender um pouquinho, a gente trabalhava na mesma agência. Hoje em dia a gente não trabalha mais. A gente é jornalista. Eu também sou jornalista. Cresci vendo novela com a minha avó. Nasci numa cidade pequena. Então, novela era meio que tudo que eu queria ver no mundo, sabe? Como a gente não tinha internet, criança, nos anos 90 e tal. Cresci com isso e tal. E a gente trabalha. Trabalhei na cultura há muito tempo. Com projetos culturais e tal. No teatro. Foi aí que eu conheci a Nanda, inclusive. E aí a gente comentava novela na redação. E toda vez que a gente comentava, as pessoas começaram a falar. Eu pagaria para ouvir você falar. Eu falei, opa, vamos falar de um ponto. Eu falei, se alguém já pagaria para ouvir a gente falar. Porque a gente chegava todo dia e comentava novela, né? Então, foi essa paixão que fez a gente surgir com o podcast, com o Novelíssimo e tudo mais. Ah, que maravilha. E estamos juntas aí. Mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos, nessa aventura deliciosa aí. Falando sobre o que a gente tanto gosta. Não, e assim, a Fernanda, que ela se chama de Nanda. Fernanda Sades, que trabalha com a minha novela. Ela sempre fala, você tem que ouvir o Novelíssimo. Você tem que ouvir o Novelíssimo. Tem que ouvir o Novelíssimo. E eu admito para vocês que é apenas falta de hábito. Porque eu sei que no momento que eu começar a ouvir podcast, eu vou viciar e não vou parar mais. Mas é falta de hábito. Porque, na verdade, eu sou muito liveiro. Ai, a Fernanda falando da diabata apareceu aí. Eu sou muito liveiro. Então, assim, eu sou aquele que assisto live de meditação. Eu assisto live de culinária. Apesar de eu não saber fazer toca de micro-ondas. Eu assisto live de qualquer coisa. E muitas vezes eu boto a live para tocar. E, às vezes, eu estou mais ouvindo do que exatamente assistindo. Já vira meio podcast para mim. Mas aí, a Fernanda, você tem que ouvir, tem que ouvir. Ela me mandou um link de vocês. Aí, eu comecei a ouvir e falei assim. Gente, mas é muito bom ouvir. Mas deve ser mais legal ainda fazer. Porque essas coisas que a gente fica falando de novela, às vezes, o dia inteiro. Agora, não porque está todo mundo num canto. Mas em redação ou no escritório. É isso, né? E aí, é só gravar. Claro, deve ter edição. Eu falei assim, gente, é muito bom de ouvir. Mas deve ser mais gostoso ainda de fazer. É, e a nossa sala de estar, assim. A gente entra para bater esse papo, assim, né? E, claro, que agora o Instagram também tem esse momento aí da live. Que a gente aproxima, né? Consegue falar sobre vários temas. Mas eu adoro, assim. A gente adora as lives também. Eu amei a live que você fez com a Glória. Com a Glória Pérez. Nossa, foi maravilhosa. A live com a Glória foi uma das poucas lives que eu fiquei muito nervoso. Primeiro, que eu tinha só 35 páginas de quem tem pressa. Apenas. Apenas. Fiquei estômago para discutir com ela. Eu queria falar... Eu falei para ela, eu abri a live. Eu falei, Glória, eu queria fazer uma live com você. De trabalho que você fez na vida. Então, assim, eu acho que eu precisaria de 30 live horas com você. Porque, menina, como é que você conversa com a Glória Pérez durante 55 minutos? Sim, não tem condição. Quanta coisa, né? Glória tem muito, assim. Por causa da novela, tem milhões de temas e várias dúvidas, assim. E várias coisas para perguntar. E aí a live transcorrendo e eu ficando nervoso. Porque eu falei, meu Deus, eu não vou falar disso. Eu não vou falar disso. Então, assim, foi uma live que me deixou muito tenso. Mas eu adorei. Porque, cara, é Glória Pérez, né? Quem ama a novela é Glória Pérez, gente. É uma cultura de fazer Silvio Jabreu, Agnaldo Silva. Estou batalhando. Ver se o Valcí faz para a estreia de Verdade Secreta, a reprise, né? Então, assim, é o jeito que eu não quero... Eu não tenho nada para falar. É só deixar ele lá falando, 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 que é uma maravilha. Quero mandar beijo também para a Central de Novela. Outra página de estagnar aqui, que é como a gente, é uma novela. Para a Mara Silva, muito querida. Para a Maria José da Silva, lá de Maceiós, o Tassinho Cristo. Aladim Miguel, te amo, querido. Do Arquivo Lucélia Santos. Então, obrigado, gente. A Nanda colocou que está na torcida pela live com a Alicia. Estamos todos. A Alicia é muito educada. Ela prometeu. Falei, eu estou... De tempos em tempos eu vou nela. Ela, não, acho que final de agosto dá. Gente, vai ser outra live, não deixar nervoso. Porque eu acho essa mulher genial. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. É uma dos topos do nosso favoritismo também. O texto de... A gente é uma perfeita aqui. A gente adora. Mas vamos falar de nos tempos do Imperador, então. Vamos começar falando aí dessa novela. A gente estava cheio de saudades. Estávamos na expectativa do retorno das novelas inéditas. Tinha aquele sentimento ali de familiaridade, né? De, ah, vai ser uma continuação de nos tempos do Imperador. A gente já ter curtido de Novo Mundo. A gente já ter curtido Novo Mundo. E aí, eu queria saber de você, Jorge. Você já estava com essa expectativa também para esse retorno? Era mais ou menos assim. Não vi e gostei. Sabe? Era tanta vontade de ter uma novela realmente inédita. Porque, salves que puder, tal da segunda temporada foi bacana. Mas não era inédita, né? A gente já estava vendo... Estava se que puder há dois anos, quase. Mas era uma novela inédita. Tem Gênesis também, que é uma novela inédita. Mas, assim, eu não sou muito fã de novela bíblica. Eu acho espetacular que existe a produção. Eu acho incrível. A Record faz muito bem. Fica com muito capricho em todos os segmentos. Mas eu não sou muito chegado, porque eu não sou muito de pregação. Eu gosto de novela com dramaturgia forte. E das bíblicas, a que teve a melhor dramaturgia para mim foi a Terra Prometida. Mas é outro papo. Então, eu estava ansiando por No Tempo Esperador. Então, quando o primeiro capítulo acabou, eu amei. Eu amei tudo. Eu amei a abertura. Eu amei a trilha sonora. Eu tinha Sabiá, que é uma das minhas músicas favoritas. Tinha Eu Sei Que Vou Te Amar. O Caio, com o Milton Nascimento. A fotografia. Gente, eu amei tudo. Eu amei tudo. Eu falei, gente, será que eu amei mesmo? Será que eu não estou exagerando? Mas eu fiquei tão feliz de ter essa novela. De ter o Celto Mello de volta às novelas depois de 21 anos. Então, eu estava muito propenso a amar. E eu realmente... E aí eu vi muitas críticas negativas já no primeiro capítulo. E estou vendo muitas críticas negativas até ontem. Eu não compartilho de todas, não, viu? Não sei se ainda é esse sentimento meu de felicidade por receber. A Fernanda está dizendo que ela amou a trilha sonora, não é instrumental. Mas até a trilha sonora instrumental, Fernanda, é muito bonita. É bonita. É bonita também. E eu não concordo com todas essas críticas, não. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu vejo a novela com imenso prazer. Eu não consigo ver a novela no ar. Eu também não. A Bruna também não. É o ápice que eu estou trabalhando. Eu faço live às sete. Geralmente, às seis, às sete. Então, eu degusto no esquema do operador do meu café da manhã. Eu tomo o café da manhã com a Condensa de Barral, com o Dom Pedro II. Ai, eu estou muito chique. É, além dos meus 200 cachorros. E eu continuo gostando muito. Se você perguntar pra mim o que você acha, eu gosto muito. Tem algumas coisas que incomodam? Tem. Mas eu gosto muito dessa novela. Achei a audiência do primeiro capítulo muito ingloria. Muito injusto. Aí dá uma raiva, meninas. Porque, assim, a gente fica pedindo. Queremos novela inédita. Queremos novela inédita. Aí a novela inédita estreia pra essa novela. É, topa, né? Então, o que eu achei do primeiro capítulo foi que eu achei que eu esperava mais ação, sabe? Eu achei que ele foi um tanto assim. E o que eu achei também é que não sei se foi algo também por conta da pandemia que eles enquadraram isso de uma maneira diferente. Os primeiros 15 minutos apresentam muito os personagens e nos outros 15 parece que a trama já começou. Tem outro ritmo, sabe? Assim, os dois blocos. Mas o capítulo realmente ele é lindo. Ele foi lindo. E quando eu vi a audiência também me assustei. Eu falei, nossa, mas no primeiro capítulo essa audiência não merecia ver uma audiência tão baixa, assim. É, eu também tava meio com essa preocupação. Falei, gente, será que eu tô tão órfã de novela inédita que eu tô amando tudo? Será que é isso mesmo que tá tudo tão maravilhoso? Ou é a saudades mesmo de uma trama que a gente não sabe o que vai acontecer? Mas eu gostei muito. Eu também, na minha cabeça, eu acho que eu tava esperando um pouco mais de ação. Mas não me incomodou também não ter tido. Acho que atendeu as expectativas que eu tinha criado, assim, essa primeira semana. E tô com mais expectativas ainda pelo que tá por vir. Acho que a novela é lindíssima de assistir. Cenografia, figurino, a trilha que compõem junto. Acho que tá sendo muito, muito gostoso ver. Eu assisto normalmente um pouco antes de dormir, assim. Tá sendo muito bom. Muito bom acompanhar. Assim, claro, que com ressalvas também. Acho que já vou entrar, então, aqui em uma das ressalvas. Que é os personagens ali, o enredo de Germana, ali, Curbo e Quinzinho. Acho que durante essa primeira semana foi um dos meus maiores pontos. Que achei que eles tão meio avulsos, a trama. Tá meio que um pastelão forçado demais ali. Parece que não tem história deles. Enfim, acho que é isso que eu torci mais o nariz nessa primeira semana. Acho que ficou com esse núcleo aí do pessoal do Novo Mundo que apareceu aí na novela. É, eu concordo com você. Eu acho que essa questão da ação que tanto Bruna quanto a Nath, quanto vocês falaram, é muito real e eu acho que é muito uma referência emocional nossa de Novo Mundo. Que começou parecendo um filme de pirata americano. Com aquelas cenas, lembra? Dos navios, aquela coisa que foi muito divertido. E, realmente, essa cena de ação que poderia ter tido era a questão dos negros, dos malês, que estavam invadindo a fazenda, do personagem Roberto Bonfim. Gente, se vocês tiverem lista de personagens aí, eu vou precisar, porque eu não guardei nomes de todo mundo ainda. O Roberto Bonfim. Aquela foi a cena de realmente maior ação. E concordo com a Bruna, porque, realmente, a caracterização de Viviane Pazmante e o Guilherme Piva está fantástica. Eles estão incríveis. Agora, realmente, parece que é uma novela dentro da novela. Um spin-off, né? É um spin-off, quase. Parece que é aquela coisa que eles fazem para a Globoplay. Que toda uma austeridade, muito por conta até do núcleo principal, e dos dois núcleos principais, né? Tanto de Dom Pedro quanto de Pilar, é de austeridade. E aí, quando chega ali... Eu acho que tem um problema de edição grave na novela. Ela está com um problema de edição. É uma coisa que não dá para perdoar, que a gente pode falar com mais calma. Que aí, quando chega em Licurgo e a Germana fica solta. Não está dando liga. Não liga. Essa é a parte, realmente, que não está difícil de gerir. Mas também... Eu não sei o que fazia também, porque a novela está pronta, né? Não dá nem... Não vai ter muito o que fazer, né? E aí, eu fiquei pensando assim... Tinzinho, como é que aquela criança criada por eu vir a Ana Joaquim, que ficou daquele jeito? Eu não tenho explicação. Eu precisava de uma justificativa. Eu precisava entender como é que ele cresceu e ficou daquele jeito. Não, e te aviso que Vitória vai ser a Maria Clara Gueiros. Ou seja... Ou seja... Ou seja... Eu adoro Maria Clara Gueiros, mas vai ser alguma coisa no nível... Eu já conheço. É um nível humorístico. Sendo que... Isso eu acho mais engraçado. Que Joaquim e... Aí o Vira, Matamoros era humor. Mas Joaquim e Ana era a parte mais séria da novela. Mais até do que D. Pedro e Leopoldinho. E aí, eu não sei o que aconteceu para Vitória se tornar. Maria Clara Gueiros e Quinzinho Augusto Madeira. Que eu amo Augusto Madeira. Acho um ator incrível. Finalmente tem um papel de peso na novela. Mas eles ali, realmente, esse núcleo cômico, eu acho que... Não sei o que o Tereza Falcão e o Alessandro Marcos vão mais à frente e vão fazer. Até porque... O que a gente... Quando vocês falaram, vamos fazer uma avaliação da primeira semana? Eu falei, gente, é problemático, sabe? Porque essa é uma novela muito atípica. Essa novela é uma novela que tem um prólogo de 40 capítulos. Na verdade, a novela vai começar lá pelo capítulo 40, 41, não sei exatamente, se 31... É aí que a novela começa. Quando vira a segunda fase. Então, é um prólogo imenso. Muito grande. Um prólogo tão grande assim. Então, eu acho que eu vou ficar sempre na expectativa de justificar tudo o que está acontecendo com a novela. E dizer, não, gente, é um prólogo. É. É um prólogo. Então, eu acho que eu vou ter esse defeito de tentar justificar essa questão de ser um prólogo gigante. É, esse primeiro momento é muito grande, né? Assim, tem muito, muito, muito impacto, assim. E aí, nesse primeiro momento, a gente já vê um protagonismo feminino da Pilar, que foi algo legal que aconteceu, né? Ela, mais ou menos, é a figura do Joaquim ali, né? De Novo Mundo. Assim, ela tem esse papel empoderado. Eu vi muita gente criticando, na internet mesmo, falando, ah, parece panfleto, parece panfleto. Mas eu acho que não. Porque eu acho que existiram mulheres fortes que abriram a porta desse jeito, meio pé na porta mesmo. Senão, a gente hoje também não estaria aqui, né? A gente tem que contextualizar essa época aí de que as mulheres enfrentaram, realmente, as primeiras mulheres para chegarem à universidade devem ter feito de uma maneira disruptiva, devem ter tido esse momento de transgressão, de revolta. Então, eu não achei que é um panfleto para se adequar aos dias atuais, não. Assim, não tive essa sensação. E achei que a Gabi está muito bem no papel. Está muito bem. As cenas dela com o Nero foram ótimas, né? Ali, as cenas dos dois juntos ali, esse começo deles se conhecendo. Os dois dominaram, assim, até. Ela se saiu muito bem. Acho que foi um destaque aí feminino. E o tanto Nero, né? Acho que o meu destaque da semana, assim, de personagem foi para ele. Como que ele estava bem na... Como que ele está bem na novela, né? Acho que os dois ali roubaram bastante a cena. É, não. Acho que o melhor núcleo, sem dúvida, é da Pilar. Tanto lá na Fazenda, quanto indo agora para a corte, né? Vai ser a babá da filha da Dominique, filha da Condessa de Barral. Mas foi realmente... Eu acho isso... Aliás, a gente que é da internet, que gosta, da gente tem que ter muita paciência, né? Porque tem muita gente chata. A questão também da militância. Ah, não pode ter escravo em novela. Como é que você vai fazer uma novela sobre a abolição da escravatura sem ter escravo? Ah, é o tratamento... Não, tem como. Gente, é um retrato histórico. Vamos rasgar os livros de história? Então, essa militância exagerada me cansa muito, minha beleza. Então, assim, o Pilar eu achei genial. O melhor do Pilar é que ela não é bobão, boazinha. Ela não é fofinha. Ela botou a escrava dela numa sinuca de bico. Eu não sei como aquela moça não vai parar no tronco. Eu também. Eu ia morrer. É, porque a Julia Dumont estava muito atarantada. Não sei se vai ter isso mais à frente. Mas, assim, ela colocou a escrava numa situação trágica, porque tirou aquele velho... A primeira coisa que eu pensei... Danou-se! Eu ainda pensei que ela fosse botar alguma amiga, filha de um coronel. Eu achei que ela fosse fazer isso. Mas botou a escrava assim e dá noce, gente. Largou a pobre da irmã. A menina toda... Ah, isso foi triste! Toda depressiva, dizendo... Ai, você vai me deixar aqui sozinha. Tudo bem que ela tem a ilusão de que ela ia se tornar médica e depois ela ia buscar a irmã. Tá, entendi. Então, assim, eu pensei disso. Da Gabiola, da Pilar, não ser aquela heroína imaculada. Sabe? Não! Ela cometeu desilizes. Em busca da felicidade dela, ela foi egoísta. Sabe? Humana, né? Humana! Totalmente humana. Humana! Isso que é mais legal. Humana! Realmente... E a Gabriela me surpreendeu. Quando escalaram ela pra ser a protagonista, ela traz... Hum... Será? Não sei, eu não vi o viço dela em Maliação. Apesar de todas aquelas meninas em Maliação serem ótimas, eu não vi um viço, assim, de heroína clássica de novela. Minha cara foi na chão. Graças a Deus, eu adoro quando eu quebro a cara. A gente também adora isso. Quando eu falo alguma coisa, isso não vai dar certo e dá. Ela está maravilhosa. As melhores cenas foram todas dela. Os embaixo dela com Nero. Aquela hora que ela joga a aliança no chão. Não, ela fala... É ouro, lasca? É ouro. Quando ela joga, caiu e fica presa ali. A história dela ter trocado a menina no casamento. Os encontros dela com o Jorge. Até então era Jorge, né? O Michel Gomes, outro ator. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, teve vários momentos deliciosos dela. E ela enfrentando a banca de jurados também com uma empáfia. Agora, o que você falou, claro que tiveram mulheres à frente do seu tempo, batalhadoras, que se arriscaram. É só procurar livro de história, gente. É só não precisa nem assistir o enredo de escala de samba. Sim! A primeira negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio. Existem dezenas de mulheres incríveis à frente do tempo dela e que se arriscaram e que se deram a cara a tapa. E que a gente desconhece. O que é bacana da novela, de um estilo de escola de samba, de um filme, é mostrar essas pessoas pra gente. Exatamente, exatamente. Tem gente comentando aqui, impressão minha, ou a Letícia Sabatella está assistindo a live também? Letícia Sabatella, você está por aqui? Nossa interatriz? Está assistindo a live, quer participar da live? Letícia Sabatella. Aliás, que atuação, né? Não sei se ela está aí, mas mesmo que ela não esteja. Que é uma coisa... Uma figura que, teoricamente, seria apagada, né? Porque Tereza Pestino vive à sombra daquele homem chato pra cacete. Chato. Gente, é o maior brasileiro de todos os dias. Mas, assim, viver com ele vai ser um porre. Chato, pegrinha e de horário. E quer usar aquela casaca feia e velha. E, no entanto, aquela mulher que, teoricamente, é uma mulher que é apagada, que a gente sente que tem um vulcão dentro dela e sofre com a perda dos filhos meninos. E a gente... Eu, pelo menos, não consegui tirar os olhos da Letícia Sabatella. Não, eu também. Não consegui. E aquela cena foi uma das cenas da semana. Aquela cena dos dois sofrendo ali pela perda dos filhos, né? E eu achei ela incrível na cena. E é o papel mais difícil, eu acho, do núcleo. Porque a Mariana Ximenez, incrível, maravilhosa, boa atriz, linda. Mas é fácil você... Mais fácil você ser aquela mulher que é abolicionista e que também está à frente do seu tempo. E que tem um figurino lindo e que tem uma luz em cima dela. Tem uma luz em cima dela que, quando ela se vira e tudo se ilumina e você está na sombra. E, mesmo assim, você atrair a atenção com delicadeza, com uma situação muito construída, muito inteligente. Então, assim, estou mais uma vez, mais uma vez, de tantas outras atuações, embasbacado com a Letícia Sabatella. Eu adoro essa atriz. Adoro. E, Jorge, você acha que tem chance do público também se apaixonar pela Tereza Cristina, como foi pela Leopoldina, assim? De ter esse amor, assim, por ela, pela personagem? A Letícia está aqui, ó. Ah, tá. Eu acho sim, gente. Eu acho que vai ser uma coisa meio time Condessa, time Tereza Cristina. Eu acho sim. Eu sou até obrigado a confessar que, até este momento, eu sou time Tereza Cristina. Eu também. Eu, sabe. Eu fiquei pé da vida com uma coisa, daquele chato. Não quis deixar ela, ela não ia nem comprar roupa nova. Ela ia fazer, ela ia fazer. Sim. Não. Isso foi o ó. O ó. Eu também. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Só uma reforminha? Ah, para, né? Então, até este momento, eu sou time Tereza Cristina. É, eu tenho uma dúvida que a gente até colocou aqui um ponto sobre a questão, assim, se o Dom Pedro não paga a conta de luz daquele palácio. Porque as cenas do palácio estão muito escuras, realmente. Eu não sei o que aconteceu, porque na Condessa, o jantar é luz de velas e velas e velas. A gente chega no palácio, eles estão sempre no escuro. Eu falei, senador, como vocês estão fazendo o sal? O Trisó, Letícia. Será, gente? A próxima capa de minha novela é a Tereza Cristina. Ah, é? É, dando flagrante no marido. A gente vai de Tereza Cristina na próxima capa de minha novela. Agora, a Fernanda Chaves reclamou também. Gente, eu não sei. Eu não achei tão escuro assim. É porque, assim, eles se vestem, todos eles, muito de preto, praticamente, né? De finos... Aquela austeridade excessiva de Dom Pedro II deixa os ambientes muito escuros. Mas eu vejo luz ali. Eu não achei... Por exemplo, eu achei Novo Mundo mais escura em alguns momentos. No geral, eu acho que Novo Mundo era mais escuro. Eu acho que é... Eu acho que as cenas do palácio... Eu não sei se também tem uma coisa ali meio implícita de trevas, sabe? Assim, de ser essa coisa meio interna pra dentro do imperador. Ser essa pessoa mais fechada emocionalmente falando, sabe? Eles serem mais fechados. Você tem essa coisa lúdica e tudo mais, assim, envolvida. Mas não sei. Mas aí eu escrevi isso no Twitter. Ainda me mandaram dizendo que o imperador também não gostava de ter gastos no palácio. Então, pode ser um fator histórico, né? Ele é pão duro, né? É pão duro. Você tá brincando? Eu vi muita gente criticando o Celto Mello. Dizendo, ai, ele tá sem carisma. Ah, ele tá apagado. Ai, não sei. Gente, mas assim, faz a pesquisinha. É Dom Pedro II. Ao mesmo tempo que era um homem genial, amigo, apaixonado por cultura, pela arte. Era isso. Eu já li vários livros. E ele era assim. Ele era uma pessoa rigorosíssima demais. E como ele não gostava... Apesar dele ser da monarquia, a impressão que dá, que tinha, que ele era favorável, na verdade, à república. Porque ele não tinha aquela exuberância toda que a gente espera de uma monarquia. E o Celto está reproduzindo tão bem tudo isso, nos detalhes, na respiração, nesse jeito... Que é difícil de fazer também, né? É difícil de fazer. É isso que eu falo. Todo mundo fala. Ai, o Nero tá maravilhoso como o Tonico. Cara, o Nero é maravilhoso, ponto. O Nero é maravilhoso. Mas o Nero também tem um papel mais fácil. Porque ainda mais pra brasileiro, que adora vilão. A gente ama vilão, gente. Ponto. A gente ama vilão. A gente dá um vilãozinho. E o Nero, além de vilão, ele sempre bota humor. O que torna o vilão mais saboroso. E ele tá realmente extraordinário como o Tonico. O personagem do Celto é muito difícil. Porque é o chato. É o certinho. E vai ser o incoerente mais à frente. Porque a Tereza Falcão e o Alessandro Maçom falaram que eles vão mostrar essa incoerência do personagem. Que ao mesmo tempo que ele é tão generoso e favorável à cultura, ele vai cometer atrocidade na Guerra do Paraguai. O permitir, né? Ele vai ser permissivo. Então, é muito difícil o personagem do Celto, gente. É muito difícil. Muito difícil. E eu tô adorando. A Letícia tá falando aqui do Zé Dumont também. Ou é outro, né? Ele tá ótimo também, né? Tá dando nome. Tá ótimo. Que delícia, Zé Dumont. Eu sou muito fã de Zé Dumont. Estive muitas vezes com o Zé Dumont. Porque quando eu trabalhei na Bloco Editores, ele fez algumas novelas lá na Manchete. E era quase o nosso quintal. Então, a gente ia lá com aquele elenco, sabe? Então, nossa. Que ator incrível. Que ator maravilhoso. Não, ele tá ótimo. Elenco e equipe. Eu adorei um comentário aqui. A Tereza merecia um boy magia brasileiro. Será que Tereza Cristina vai ter alguém que vai se apaixonar por ela? Que nem a Leopoldina? Será, será, será? Será, será, será. Ô, Letícia, dá um spoiler aí. Eu amo que o Alessandro Marzão, ele responde tudo. Está nos livros de histórias. Já viram? Ele respondendo caixinha de perguntas. As pessoas falam, quem vai ficar com quem? Não sei o que. Ele fala, está nos livros de histórias. É só isso. Não, e é uma coisa seguinte. É a gente ver uma novela, como a nossa, uma novela de, como lá do Caixa Prego, com a nossa cabeça de hoje. Isso, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas acham a Pilar avançada demais, acham o Dom Pedro II, o Ranzinza demais. Difícil você agradar todo mundo. Mas eu estou achando essa primeira semana de muita apresentação de personagens, muito deliciosa. Muito assim, aquele reencontro de Pilar com o Samuel. Muito legal. Eu também adorei. E eu estou numa fase de chorão. Eu não sei se foi... Eu sempre fui muito chorão, mas eu estou numa fase assim que estou exagerado. É o primeiro que eu já chorei quando aquele cometa passou. Estava o Dom Pedro e ele conversando ali, e ele falando, ai, eu não tenho aqui. Quando passou aquele cometa... Ai, eu chorei na hora daquele cometa. Ele reencontra uma cena, assim, teoricamente boba, né? Ele perguntando, ah, como você só tem notícia de Pilar? E aí ela aparece, aí vem, eu sei que vou te amar. Ai, gente, aí meu olho chão d'água. Ai, eu estou muito envolvido. Não sei se eu fui bem o tempo aqui. Foi ótimo. A gente estava numa ansiedade, assim, de ver a novela. Eu e a Bruna também, assim, eu terminava o capítulo e a Bruna ainda estava no horário de trabalho. Eu terminava o capítulo e falava, Bruna, eu mandava rolar. Já dando cinco minutos de áudio pra pobre da Bruna, eu ouvi falar, olha, hoje eu vi você disse, 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 disse. E aí vamos falar de Condessa de Barral também. Achei que a Mariana está muito bem no papel, né? Como você disse, nessa luz, assim, de mulher, né? E super forte e também teve uma crítica aí na internet falando, ah, ela está se fazendo de vozinha, liberando os escravos e indo embora. Falei, gente, o pai dela morreu. Todo um contexto, né? Não era assim também. É o contexto da época. E achei que ela deu o nome. Aquela primeira cena do velório dela, muito forte, né? Achei muito... Foi uma das cenas mais fortes do primeiro capítulo. O que vocês acharam de Condessa? Vai, Bruna. Não, eu achei ótima também. Acho que tem tudo pra ser um dos melhores papéis aí da Mariana Chimenez na TV. Eu tô achando que ela tá saindo super bem, maravilhosa, né? Tudo. Desde a caracterização dela, das cenas delas. Tô bem empolgada também pra ver aí como vai acontecer. Só fiquei chateadíssima com a cena das filhas do Dom Pedro e da Imperatriz acabando com a mãe. Com o jeito que a mãe se veste. E falando da Condessa e a mãe escutando tudo atrás da porta. Gente, acabou com o meu coração aquilo. Acabou com o meu coração. Preciso falar isso. Mas acho que ela tá, assim, maravilhosa na novela. É, não. A Mariana é uma caixinha de surpresa também, né? É impressionante. Quando ela foi fazer a tancinha, eu falei... Meu Deus, que coragem essa mulher. Fazer a tancinha. Virou um ícone pro Cláudio Rai. Ela fez a tancinha dela, com a graça dela, com o charme dela. E aí foi fazer a Condessa de Barral. Que é uma personagem de muitos detalhes, né? O que eu mais gosto da novela de época é ver a postura. Deve ser difícil em fazer, gente. A postura. Não pode dar pra botar um caco. Se você botar um né, de repente vai dar uma treta ali. Porque ninguém falava né, né? Então, é... E eu acho que a Mariana tá muito focada nisso. Em todos os detalhes da questão minuciosa. A maneira como ela se abaixou. Eu gosto muito de observar esse detalhezinho. E tá lindíssima. Tá num papel de novo, eu acho. Eu gosto muito de Mariana em papéis dramáticos. Eu tava com saudade dela fazendo um papel mais intenso. E eu tô muito... Eu só tô esperando a hora que aquele conde vai dar uma volta nela. Vai acontecer. O conde, ele tá entubando. Ele tá entubando. Eu não confio um alfinete naquele conde. Não, realmente. O conde, a hora que for, ele vai dar trabalho pra ela. E aí a gente deu risada no podcast anterior. Falando que finalmente a Mariana... A novela gravada na pandemia com a Mariana Chimenez vai ao ar, né? Porque a Pobre gravou o final alternativo de Beto Tancinha. Não foi ao ar. Participou do último capítulo de Salve. Quem puderam ir ao ar. Ficou lá no ar, né? De figurante, coitada. De figurante de luxo. Olha, essa Globo não pode dispensar não, gente. Porque essa pobrezinha foi mesmo. Trabalhou a beça gravando novela de época. Fez participação em duas outras novelas que não, não. Nada aconteceu. Então, Mariana Chimenez foi premiada com essa condessa deslumbrante. Com essa atuação dela linda. Ai, vai ser muito bom ver essa... Eu quero ver como vai ser essa disputa de Tereza com Condessa. Tô muito curioso pra ver como é que vai ser isso, gente. Será que Tereza vai ser vilã? Não pode, né? Letícia, Tereza vai virar vilã? Não pode, Letícia. Não pode. Conta pra gente. Justiça por Mariana. O Critério de Programação colocou. Justiça por Mariana. Olha, eu e Mari temos cenas bem bacanas juntas. Olha! Já estamos curiosas. Ventiosos, já. É difícil, porque é um homem dividido entre duas mulheres incríveis. Sabe? Uma porque ele está absolutamente fascinado. Que é uma mulher que está levando luz pra vida, pra aquela vida de trevas dele. Imposta por ele. Porque a Tereza... Eu tenho essa impressão que a Tereza tem um vulcão dentro dela. Que ela estava doida pra usar vermelho, pra usar roxo, pra usar amarelo. Sabe? De fazer as escavações dela. De fazer festa no palácio. Que tem essa mulher doida pra explodir dentro dela. E aí chega a Condessa com todo aquele glamour. E dizendo que eles têm que não... Ela diz que não basta você ser progressista e você ser um imperador. Você tem que mostrar que você é. É praticamente ela criando o Instagram ali naquele momento, né? É. É marqueteira, né? Achei totalmente. Tereza Cristina Rainha do marketing. Totalmente digital influencer. Digital influencer. Ela que bota aquele homem pra cima, né? Já bota ali. E eu tô curiosa também com essa passagem de fase pras filhas ficarem adultas, né? Ficarem jovens, no caso. Como é que vai ser esse momento com a mãe? Ó, a Letícia já respondeu. A mãe dos brasileiros virar vilão, o público não deixa. Aleluia. Que bom. Que bom. Não, que a gente sabe, assim, é uma novela histórica, com um contexto histórico, mas é uma ficção. Sim. Tanto que Novo Mundo, na época, apresentou pra gente uma domitila inédita. Porque eu sou de uma época que a domitila era mocinha e a Leopoldina não aparecia. A Leopoldina não aparecia em Independência ou Morte, aquele clássico. Os Tarcísio I e Glória Menezes. Mesmo na novela que a Manchete fez, A Marquesa de Santos, ela também era uma figura de segundo... Era uma coadjuvante, a rainha... A Marquesa de Santos é que sempre foi o foco. E ali a Ea Domitila é apresentada como uma vilã. Aquela mulher que é capaz até de trair o homem que ama pro maior inimigo dela. Então, assim, eu sempre fico pensando em que momento a ficção pode interferir demais no contexto histórico, né? É, o povo tá comentando aqui que em Novo Mundo odiava a Domitila, mas também era difícil não odiar, né? Era muito... Muito difícil. Eu tinha ranço da Domitila. Eu queria muito a Domitila que sofresse demais naquela novela, porque eu sou desses, né? Eu também. Nossa, ui! Estou vendo novela pra fazer crítica, é só a pessoa assistindo. Eu tenho ranço, eu falo com a televisão, eu reclamo. Eu sou desses. A gente também, a gente também. Eu vi ali uma pergunta aqui que a gente tá achando da caracterização. Eu tô achando muito linda. Os cenários também, aquela rua do ouvidor. Eu achei impecável. Eu até falei numa live ontem. Se não fosse a pandemia, eu já estava de joelhos implorando a Globo pra deixar eu visitar a pequena África. Lindo! Porque eu adoro os detalhes. Gente, essa questão da cenografia que eu mais gosto... É tudo bom ver o lindo, mas os detalhes. Aquelas cenas, as mulheres lavando as coisas na bacia, a outra varrendo, aí entrando por dentro das casas. Eu estou louco pra conhecer aquele cenário da pequena África. Louco, louco. Claro, todos os outros também, mas o da pequena África, eu tô muito curioso. É tudo muito bonito, é muito caprichado. É Globo, né, gente? É. A gente nem precisa ir muito longe. Esse cenário do Carioca Palace, de pega-pé. De pega-pé. É, foi lá. Fernanda Tavo, ela vai colocar um filme. É uma coisa impressionante de riqueza de detalhes, de beleza, de grandiosidade. O pé direito daquele cenário é uma coisa absolutamente impressionante. Então, assim... O pé direito é tipo casa do Gustavo Lima, assim, gigante. Exatamente. O pé direito gigante, gigante. E aí, aproveitando para falar da pandemia, você acha, Jorge, que vai ter uma... Vai afetar um pouco a pandemia quando a gente chegar nas cenas que foram gravadas, assim? Você acha que a gente vai sentir alguma diferença? Olha, eu acho que vai ser mais dramático. Eu não sei se já foi gravado, se vai ser gravado. É a Guerra do Paraguai. Porque, em um momento normal, eu poderia esperar por algo quase a batalha do retorno do rei, dos senhores anéis. Porque quem já discutiu isso sabe que foi uma batalha impressionante, com uma quantidade assustadora, principalmente do lado dos paraguaios. É uma situação do que de Caxias. Não era esse mochinho fofinho que a gente está acostumado com a de nome de cidade, nome de rua. Então, eu acho que essas cenas que pedem maior grandiosidade, eu acho que elas vão ser as mais afetadas. Cenas também de discursos, eu acho que tudo que precisa de segurante, eu acho que essa é a parte mais afetada. Mas essas cenas de detalhes, não, acho que não afetam muito, não. Não é, mas não me parece ser uma novela, até porque Caxias 6, que pede grandes envolvimentos, grandes cenas íntimas. Tudo bem que o Novo Mundo diz que o Dom Pedro também era um safadão, o Dom Pedro I. É, exato. O pai é mais contrito. Ah, e outra coisa que eu achei deslumbrante é esse sofrimento que ele tem, né? Essa saudade de pais que ele nunca conheceu, na verdade. então, assim, eu fiquei muito como ouviu também naquela cena dele contando da história dele como foi ser largada aqui com 5 anos de idade, com essa missão de ser Oi, Letícia, obrigado, querida. Obrigado não só por estar aqui na live, mas por tudo, pela sua carreira, viu? Então, assim, muito obrigado, muito obrigado e brilhe, brilhe muito como Tereza Cristina. Maravilhosa, Letícia. É muito uma torcida. É, pelo visto aqui, por enquanto, somos time Tereza Cristina, tá? Vamos ver o que acontece. Por enquanto estamos. Volta aqui, depois de uma outra live com a gente, a gente comenta mais. Ou faz uma live com a gente. Isso! Faz uma live com a gente. Letícia tem casa lá na minha cidade, Guaratuba, porque a gente fica em Curitiba, né? Mas Letícia tem casa lá em Guaratuba, no Vitoral. Tem que estar por lá. Ah, muito bom. Beijo, Letícia. Beijo, Letícia. Beijo. É, eu acho que vai ter esse impacto mais nessas cenas maiores mesmo. E eu vi o diretor falando no Fantástico que eles conseguiram entrar no ritmo bom de já gravar cinco capítulos, né? Que eles estavam gravando dois por semana, que aí era uma coisa menor. Eu acho que agora também já tem uma questão de vacinação um pouco maior, né? Já tem uma questão maior do que sair. A Nanda colocou ali o que a gente vai estar esperando da Slyne Vieira quando entrar, né? Porque a Zaya novinha já mostrou interesse no Samuel. Vai ter um triângulo amoroso ali também? Ah, vai. Ela vai ser a pedra no sapato de Pilar, né? Ela vai ser a pedra... Essa é a sensação. Eu não sei, você vai falar da... Pera aí, que eu anotei o nome que eu tô tão esclerosado, gente, que eu anotei o nome aqui. Pera aí. Da Júlia Freitas. Tá aí na sua relação? Ou eu posso falar? Pode falar, pode falar. Vou mandar beijo também pra Anitinha, queridíssima, que tá sempre acompanhando as lives. Luciane também. Aladim Miguel, obrigado, querido, por tu estar aqui. Gente, a direção... O Vinícius Coimbra, sei lá quem que foi, arrumou essa menina chamada Júlia Freitas, que faz a Dolores Pequeno. Além dela ser... Ela é a Daphne Bozach. Não é possível, não é? Igualzinha. Igualzinha. É versão miniatura. Não é? E que atriz maravilhosa, gente. Por favor, alguém já escale essa menina pra outra novela agora? Ela pode estar em Um Lugar ao Sol? Será que é possível, por favor? E até... Como... Ai, ela falando pra escrava, agora eu estou mais sozinha do que nunca. Ela vendo o... As coisas, os móveis, as roupas da irmã serem quebradas e ela sozinha ali chorando. Gente, que atriz maravilhosa essa menina. Vocês escrevam aí. Júlia Freitas. Eu estarei vivo daqui a uns cinco anos pra dar capa pra essa menina. Vai. Ela vai fazer malhação. Com certeza. Ela precisa. Essa menina precisa ser protagonista de malhação. Achei ótima também. E ela ganhando o broche. O Tunico mandando o broche pra ela. Tá faltando perto. Porque a Sarinha não vai voar mesmo. Tá faltando asas aí. E aí eu tô... Oi, Sandrinha Regina. Seja bem-vinda. E aí eu tô curioso pra ver essa dinâmica, né? Porque ela casa com o Tunico. Vira Daphne Bozarski. Mas até lá a gente vai assistir essa dinâmica. Gente, ela é muito pequenininha pro Tunico, gente. Que nervoso que tá dando isso. E aí outra coisa que os puristas e os militantes... Ai, que absurdo! Que falta de valorização da mulher. Já dando o mau exemplo. É pedofilia. Não, gente. Era uma prática. Prática. Eu tenho, não sei se era tio ou até avó mesmo, que se casou com 13 anos. Entendeu? Teve que esperar. Foi ter filho com 15. E minha avó não é nem dessa época. Sabe? Não tem muito tempo. São 70 anos. Isso aconteceu. As meninas casarem muito cedo de casamentos feitos por interesse. Feitos por negociação. Era o comum da época, né? Exato. Exato. Mas até o pai ficou chocado. Mas é isso. Ele fala, eu vou esperar o momento dela virar mulher. E o momento dela virar mulher pode ser com 13 anos, 14 anos, ela vai virar mulher. Vai. Com 14, 15 anos ela vai ser mãe. Não sei, tá? Eu tô supondo como poderia ser. Eu tô muito doido pra ver essa dinâmica dessa pequena menina com o gênio Alexandre Nero. Eu também. Eu também. O Alexandre Nero disse numa entrevista pra gente que ele geralmente ele costuma defender os personagens que faz, mesmo os vilões. Ele consegue arrumar uma maneira porque ele sempre bota humanidade nos personagens que ele faz. Mesmo os vilões ele bota unanimidade. Mas que ele tá com dificuldade com o Tunico porque ele falou que o Tunico é a essência do mal. Ou seja, preparemos o nosso coração porque tem essa menina em jogo casando com ele. As duas pessoas com quem ele quer se vingar na vida é o Jorge Pilar e Jorge Pilar estarão juntos. Ele vai virar deputado, vai lutar contra a abolição da escravatura, ou seja, vai bater de frente mais uma vez com o Dom Pedro que é inimigo dele de infância. Vai bater de frente mais uma vez com a Condessa de Barral e sendo assim a essência do mal só Deus sabe o que esse homem vai aprontar nessa novela ainda. Só Deus sabe. Prevejo o sofrimento nessas cenas porque a gente é desses que sofre assistindo briga com a televisão. Já prevejo muito sofrimento. A Nanda colocou aqui que na sinopse disse que o casamento do Dom Pedro foi um negócio mas a Luísa casou por amor com o Conde que é engraçado. Mas pode ter sido por amor mesmo, né? Ela é toda idealista numa dessas. Ele apresentou uma versão ali pra ela diferente, né? Não, gente. Mas isso poderia acontecer. Poderia ter casamentos por amor e casamento. Também não era. Eu acho que não era apenas uma regra. E principalmente porque a Condessa ela é... Ela é brasileira, né? Ou ela é francesa? Eu não sei mais. Ela é brasileira. Eu acho que ela morou na França, né? E aí... É. Então os costumes da França daquela época eram diferentes porque a França já era um outro mundo. já era o século... França já era o século XX, sabe? Já, né? Era o apogeu da cultura naquela época. Então eles teriam realmente uma outra realidade lá. Mas acontecia de casar por amor, de casar por interesse, de casar por conveniência. Tinha de tudo um pouco. De tudo. E aí como pra gente ir lá pros nossos finalmentes... Daqui a pouco já tá fazendo uma hora porque a gente fala, fala, né? Adora falar desse assunto. Já podemos ensinar aqui... Mas vamos falar um pouco da pequena África, não? Vamos, vamos falar de pequena África. Esse era o final aqui. O que a gente tá esperando pra esse núcleo, assim? Que eu acho que vai ser super explorado, né? Porque a ideia deles era mostrar esse movimento das pessoas ali que faziam arte, faziam cultura. Tinha a questão da religião e que também vai se envolver efetivamente na questão da abolição, né? Assim, eles estão buscando isso. O que vocês estão esperando? Bruno... Não, primeiro tinha uma coisa só que eu esqueci o nome também, gente. Minha cola sumiu aqui do meu lado. Do personagem, do fitrião da pequena África quando ele salva Samuel do policial. Gente, aquelas cenas também. Começou a me dar uma aflição. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia se ia chegar a um salvador. Eu tava desesperada já assistindo. Eu falei, e eu assisto antes de dormir ainda, né? Eu já fiquei pensando... Estragou a minha noite. Eu pensei, eu vou ficar pensando nessa madrugada inteira e acabou. Acabou o meu dia. Amanhã eu vou trabalhar detonada. Mas, nossa, foi tão bom. Foi tão bom. Ali, aquela primeira impressão já minha com aquele núcleo foi, tipo, que vai vir muita coisa boa dali. E depois, como o Jorge falou, todos os detalhes que foram aparecendo daquele cenário, todas as conversas. Eu tenho a impressão que... Também esqueci, gente. Sem cola é uma porcaria. Mas o nome da anfitriã, que é a esposa dele, se eu não me engano, é a mesma atriz que faz o meu pedacinho de chão que eu tô maratonando agora. que ela trabalhava lá na casa do Epa e da Catarina. Tenho quase certeza que eram os mesmos. Mas, assim, eu tô adorando muito e as minhas expectativas estão bem boas com esse núcleo. Eu confesso que eu não tinha lido nada sobre esse núcleo ainda no que estavam falando da novela, né? Do que estava por vir. Eu não tinha lido nada sobre. Então, eu fui pega, assim, de surpresa e uma surpresa muito boa aí pra mim. É, não, é verdade. Eu tô muito curioso porque desde que a Nanda tá lembrando que é a Cândida vivida pela Dani Ornelas. Dani Ornelas. E é Dom Lu o nome. O nome do cara é Dom Lu que salvou lá, né? Resgatou. Rogério Brito. Rogério Brito. Desde que eu assisti aquele especial Falas Negras que eu achei uma das coisas mais deslumbrantes que a Globo fez nos últimos anos. Foi linda. E, mas, por um lado, me deixou muito angustiado porque eu me acho uma pessoa, assim, com bom conhecimento, medianamente culta. e eu me deparei ali com figuras negras tão fundamentais e absolutamente desconhecidas por mim. A grande maioria, tudo bem, ou eu conhecia ou tinha ouvido falar, mas teve nomes ali que eu não tinha nunca ouvido falar e a importância dessas figuras de que a gente não estuda isso na escola. Não estão nos livros de história. Meu filho não vai saber quem é. Não vai estudar, não vai descobrir porque não são, não é interessante. Não estou falando do governo atual, não, tá? Não vou também botar a culpa toda essa desgraça que a gente vive, mas de qualquer governo de anteriores, ótimos, péssimos, nunca ninguém se preocupou em colocar as personalidades negras fundamentais na história do Brasil e do mundo. Não existe isso e eu espero que isso mude em algum momento da nossa vida. Eu espero estar vivo para assistir isso. E aí eu acho muito bacana ter essa história da Pequena África que é uma história absolutamente realista de suporte a negros. Teoricamente, ali, é um suporte oficial de arrumar emprego para negros que seriam alforreados ou que os negros já tenham nascido a partir da lei do ventre livre que tem todo um suporte oficial, mas tem também o por trás, como a gente viu naquela cena em que o Samuel chegou junto com... Ah, era o Alan Rocha e a Maria Rocha, não é a Maria Rocha? Ela é Rocha também? Pois é, era o Alan Rocha que eu fiz até uma live e a esposa dele porque ele estava escondendo um negro fujão atrás das roupas que ela lavava. Então, acho que é legal a gente ver que ali também tinha essa questão de suporte aos negros fugitivos e aí eu numa live que eu fiz com a Alan Rocha eu pensei ah, não sei se a gente poderia chamar a pequena África de quilombo que o quilombo geralmente era locais escondidos e secretos e eu tinha um professor de história na live Luiz que é inclusive pesquisador ou consultor da novela e ele falou sim, era um quilombo urbano então bacana um quilombo urbano a gente ter uma novela que seja entretenimento que seja uma delícia de assistir mas que Mary Sheila obrigado Tássio Cristo e critério de programação Mary Sheila eu estava com a Mariola Mary Sheila e Alan Rocha não decorei o nome Alan Rocha Baltazar a mulher do Baltazar eu realmente não lembro então que ensine para a gente que ensine para o meu filho eu estou tentando fazer o Arthur ficar viciadinho nessa novela para ele entender também isso olha que bacana um lugar fundamental para a abolição da escravatura do Brasil dentro de uma novela um produto tão popular então que delícia para a gente poder aprender isso e olha que bacana que toda aquela área ali hoje é o polo cultural do Rio de Janeiro é e a Ananda colocou aqui que foi em vários lugares em que não sabia que era pequena África onde que é onde é no Rio Vale do Valongo a parte quase totalizador da zona portuária é para cá ali da zona portuária perto do Boulevard Olímpico ali exatamente por ali legal era uma região infelizmente a pandemia atrasa tudo mas que legal a gente assistir na novela depois ir lá tem uma área que eu não sei se vai ser mostrada na novela que é onde os negros desembarcavam e eram expostos para venda e hoje é um polo cultural importantíssimo ali também de tanto de cultura quanto de história então o Rio de Janeiro na verdade apesar de tanto abandono e desmandos é a história é um museu de história natural sabe cada centro principalmente do centro não sei se vocês conhecem o Passo Imperial é uma coisa lindíssima é lindo Pedra do Sal exatamente por exemplo tem várias rodas de samba onde ficava a pequena África então assim é muito legal você poder assistir e remeter isso para a nossa realidade então eu estou muito empolgado eu estou achando os atores ali incríveis Alan Rocha muito talentoso tem a Mary Sheila que a gente gosta o Rogério Brito que eu não conhecia a Dani Ornelas que é ótima tem esse Michel Gomes que é talento menino que ator maravilhoso eu acho que vai ser muito bom eu estou muito empolgado e uma expectativa muito muito boa é meio é como aquele enredo da Mangueira a história que a história não conta porque a gente não a gente realmente não estuda assim ainda falamos vamos falar um pouco mais para baixo aqui que eu e a Bruna crescemos no sul crescemos em Curitiba é muito difícil até esses dias comparei com uma amiga do Nordeste ela falou a gente estuda um pouco mais do que vocês ainda a gente ainda tem um pouquinho dessa historicamente estudar e a gente aqui acaba a história acaba ocultando os livros de história vão contar a história do homem branco que foi e era quem estava comandando o mundo então está no olhar deles mas e o resto foi feito por quem é verdade e a novela a novela é um produto de entretenimento ela não tem uma missão efetivamente de educar mas quando ela se propõe a fazer isso ela faz bem isso que é legal isso que é legal de ter uma novela numa TV aberta que a gente consegue assistir que eu brinco eu falo as pessoas falaram assim a novela vai acabar vai acabar não vai acabar não a gente tem uma desigualdade no país gigante a nossa bolha a gente tem acesso à internet ao streaming a Netflix pode pagar 200 reais de streaming que agora a cada hora tem um saindo novo mas a realidade das pessoas não é essa gente as pessoas assistem a novela que é um produto gratuito por mais dificuldade que a gente possa ter na nossa vida ainda assim a gente vive numa bolha em todos os sentidos completamente completamente de deixa eu ver até que na África era ficção não sabia pra mim pequena África era ficção não sabia olha que legal é tacinho é pura verdade é igual a Lado a Lado é outra novela que eu acho extraordinária e fiquei felicíssimo quando venceu a Avenida Brasil no app se você soubesse eu sou maravilhoso a minha felicidade porque é uma novela que mora aliás sabe qual é a maior utopia da minha vida era que um dia a Globo organizasse no Globoplay uma seleção seguinte a história do Brasil na ordem cronológica ela pega todas as produções dela eu acredito que desde a invenção do Brasil era um especial com o Celto Homé era o Celto eu acho a invenção do Brasil acho que era o Celto aí passando pela muralha que são as chegadas dos portugueses e deixar disponível lá pra gente na ordem pra gente poder assistir na ordem aí teria Lado a Lado que é o nascimento da primeira favela no Brasil que foi no Rio de Janeiro causada pelo deslocamento dos negros que tinham que sair da área central pra ir pra um lugar mais isolado pra não ficar vista então assim seria uma utopia minha meu sonho que tivesse isso organizado e seria tranquilo pra eles fazerem né fica a dica Globoplay porque é só colocar eu tô maratonando Lado a Lado no Globoplay agora tô revendo porque eu vi ela na época e eu achei que ela foi muito injustiçada na época com audiência com tudo né eu acho que hoje em dia as pessoas tinham cenas que iam viralizar mas tô muito impressionada assim de ver com calma assim era um ano que eu tava terminando a faculdade então eu não vi com a calma que eu gostaria assim tô adorando rever ano passado eu botei a Fernanda pra fazer uma matéria sobre isso que era de tramas históricas na ordem cronológica a bichinha sofreu mas ficou maravilhosa e a Anitinha tá dizendo que não gosta de novela de época e pede desculpa Anitinha é hábito na hora que você pegar e tiver assim um ah eu vou assistir sem esse preconceito ah eu não gosto do linguajar ah eu não gosto daqueles figurinos quentes assistir você não vai querer outra vida porque eu sou completamente apaixonada por novela de época eu sou eu também eu amo também não tem nada melhor a Mary Thompson o pessoal tá querendo saber qual é a novela preferida da gente a minha todo mundo sabe que é Irmãos Coragem eu sou dos épicos eu sou do do grande favorito no mesmo da mesma linha que o evento levou a minha novela favorita é Irmãos Coragem perdi o meu herói favorito que era o Tarcísio Meira é de Capitão Rodrigo aí da Terra de Você um herói também do Sul do país é é a minha novela favorita é Irmãos Coragem e acho de vocês Ah eu tenho muito problema sempre pra escolher uma novela favorita eu acho que é uma depois acho que é outra mas enfim dentro das minhas top 5 ali que são sempre sem sombra de dúvidas eu acho que uma que eu gosto muito é Mulheres de Areia até comecei maratona recentemente dela de novo e uma que me marcou muito que eu era criança assim mas que eu lembro muito que eu chegava do colégio assim pra assistir e já revi não sei quantas mil vezes o Cravo e a Rosa assim é uma novela que eu tenho um amor bem grande também que pode passar assim todo ano que eu assisto todo ano são duas novelas que assim quando eu penso em novela me vem muito essas duas na cabeça eu tenho uma coisa assim que é a memória emotiva agora eu tô tendo oportunidade de ver de rever sem a memória emotiva pra ver como é que é mas a memória emotiva de infância assim afetiva total é sonho meu porque ela foi gravada aqui em Curitiba né a gente eu assisti eu vinha pra Curitiba eu morava em Guaratuba e vinha fazer algum exame médico cheguei a ver eles gravando cenas no centro da cidade crianças sabe então a Carolina Pavanelli ali correndo a gente até fez um vídeo mostrando como que estão os lugares hoje em dia de sonho meu passando por aqui e tal então agora eu tô revendo ela adulta assim pela primeira vez pra ver o que que era mas eu lembro de nossa chorar porque eu queria tá lá no show final da Xuxa na ópera de Arame é queria queria tá lá naquele momento assim e das novelas mais novas assim eu acho que assim das mais atuais eu tenho amor muito grande pela Alice em A Vida da Gente acho o texto muito muito certeiro assim muito forte com a vida assim e muito impactante assim e gosto de maneco naquela fase de por amor que por amor eu acho que é por amor é tipo a usurpadora da Globo né onde a hora que passar a gente vai assistir a gente vai cantar e vai assistir por amor não importa o que aconteça e é uma novela que não vai envelhecer nunca nunca que fala ali que é a doação de uma mãe por uma filha a ponto de se trair enquanto mulher enquanto ser humano é eterno sabe quem realmente de verdade atira uma pedra em Helena não tem como seria capaz de fazer isso mais errado e sabe então é uma novela eu acho eterna também é um maneco tem muitas obras primas né eu sou mais antigo que vocês eu sou apaixonado por uma adaptação literária que ele fez de um livro chamado Maria do Zá que chama-se Maria Maria é uma novela de 1978 Nívia Maria fazendo papel duplo é uma ai se existisse essa novela eu queria tanto que exibir é uma novela extraordinária mas foi Globo já? foi Globo? Globo Globo eu amo essa novela a sucessora também outra adaptação literária é extraordinária baila comigo vocês devem ter tido a chance ao menos de ver alguns pedaços que o Viva reprisou eu amo eu sou completamente apaixonado por maneco e eu acho que por isso que eu sou apaixonado pela Alícia Manso também aí falou pra mim aí coisa feia dizer que alguém é o fulano não, eu não digo que a Alícia seja maneco que o maneco é maneco não tem eu não acredito que alguém seja alguém outro dia alguém perguntou numa live a Fernanda Montenegro é a Meryl Streep brasileira não gente a Fernanda Montenegro é a Fernanda Montenegro é a Fernanda Montenegro é tão grande quanto a Meryl Streep então assim Alícia não é que a Alícia seja maneco mas o estilo de trabalho de texto da Alícia é um estilo que me remete muito a maneco que são autores que nunca eu acho que vai ser muito difícil ver Alícia fazendo um grande acontecimento numa novela que eu digo assim uma cena de grande ação uma cena de um shopping o que eu acho incrível também uma cena de um desabamento eu acho que a matéria-prima da Alícia assim como do maneco é o sentimento principalmente o texto porque assim o texto os diálogos da Alícia eu decoro eu anoto eu anotava eu tenho vários vários diálogos e textos de Alícia Manzo anotados não e inclusive eu já comecei a fazer isso nos tempos do imperador também eu não sei se eu vou lembrar agora mas a Aia das princesas a Isabel ela virou uma frase que ela estava fascinada pela condessa de Barral aí a Bel Cortina vai e fala nossa a senhora também se deslumbra com pouca coisa ela vai e fala algo assim ai é que eu vivo tanto cercada de pessoas cinzas e apáticas que qualquer gota de carisma me satisfaz me alegra entendeu essa frase maravilhosa e olhou pra ela porque realmente a gente falou nisso na live ela vive ali naquela treva naquele lugar pesado aquele Dom Pedro II genial e ao mesmo tempo ranzinzíssimo almorado fatíssimo e aí chega aquela explosão de luz naquele ambiente e eu acho que essa é a função da Condessa é levar luz pra ali aí talvez essa questão que vocês e a Fernanda também levantaram pode ser que quando a chegada da Condessa a fotografia e torne-se mais claro eu acho que pode ser mais ou menos por aí é eu também achei que tinha uma referência das trevas ali do Dom Pedro viver aquilo ali assim que ele também ele foi abandonado muito cedo como a gente falou isso eu achei legal abordar essa questão porque realmente os pais abandonam uma criança e voltam pra Portugal né a gente tá falando deixam eles pros cuidados então assim e aí a criança ainda já sabe que vai assumir um país é uma coisa cinco anos ele sabe que ele tem que ser o imperador do Brasil imagina eu na época que eu ia ter que fazer quando a gente tinha que fazer prova na escola eu já ficava tenso imagina sabe uma semana antes da prova já tava rolando a unha imagina se eu fosse pequeno sabendo que ia ter que ser o imperador do Brasil eu só ia ser Jesus da causa muito bom muito bom é muito mesmo e aí assim pra gente ir finalizando quais são as suas maiores expectativas quais as maiores apostas você acha que a gente deve ficar de olho agora nos tempos sem dúvida nenhuma Pilar se não tiver nenhum desandar aí nesse caminhar eu acho que Pilar vai ser a grande heroína dessa novela mais até talvez que eu acho do que a Condessa de Barral eu acho que Pilar é a personagem a se observar por se envolver num relacionamento interracial ontem acabou o capítulo ela se beijando na rua com ele eu falei assim tem dois presos vai dar um teretetê então assim tem essa questão se hoje até hoje por mais absurdo que fosse eu vejo gente olhando se passa um negro abaçado a uma loura ou ao contrário eu vejo a pessoa olhando pra trás como pode em 2021 passar um homem negro com uma branca alguém olhar por que isso chama atenção? eu não consigo entender e não consigo realmente eu sou uma pessoa muito fora do barquinho que eu não entendo então Pilar pela determinação dela pela força pela luta que ela vai travar com a sociedade e com o Tunico que vai travar uma luta brava então assim a minha experiência é que o Tunico eu estou mega curioso pra saber como vai ser esse romance de Dom Pedro II com Luísa é alguém acho que alguém chegou a perguntar aqui mas isso vai sair do zero a zero? não sei eu espero que sim porque às vezes pode ser essa coisa meio broxante afinal nós estamos falando de século XIX sabe? século XIX o que é século XIX? século XIX? é século XIX não é século XVIII é século XIX é século XIX século XIX gente tá no XXI as paixões muitas vezes eram mais platônicas do que exatamente carnais e ele um homem tão rigoroso será que ele vai sair desse rigor todo por conta daquela explosão da luz? e como vai ser desenvolvido? vai ter uma passagem longa de tempo sabe? a menininha que deve ter uns 10 anos a Dolores vai passar a ter 20 talvez tem no mínimo 10 anos de passagem como ficará essa relação nesses 10 anos? então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser essa sequência de romance entre os dois e tô curioso pra ver também essa questão da pequena África como é que vai ser se desenvolver ali eu espero que eles tratem isso com o didatismo que necessita mas o didatismo nunca pode sobrepujar a dramaturgia é o que eu falo nas novelas bíblicas que eu reclamo a pregação jamais pode sobrepujar a dramaturgia quando tem dramaturgia e aí vem a pregação maravilha fica ótimo a mesma coisa ali a minha preocupação é espero que a dramaturgia sobrepuje o didatismo tem que ter o ensinamento mas eu espero que a dramaturgia dali seja muito rica eu acho que vai ser como você mesmo falou tem a menininha lá a Alana Cabral que eu acho que é Zila que vai virar se eu não me engano o Roberto Rodrigues vai ser apaixonado a vida inteira pelo Samuel e vai ser o contraponto de Pilar então eu sei que vai ter também outros tipos de confusão de romance e gritaria e babado eu espero que tenha então os três pilares de curiosidade é isso romance de Dom Pedro Pilar e a pequena África e louco para ver o que eles vão fazer com a guerra do Paraguai curioso né curioso com as cenas a Nanda colocou aqui que no próximo resumo eles vão se declarar já vão decidir viver o amor então acho que Dom Pedro e Luísa já começam esse romance não a gente até deu uma capa disso tudo bem mas ele está pegando da ponta do dedo dela é ainda não está né tirar aquela quantidade de roupa toda dá tempo de ver ele tira a primeira parte ele tira a segunda ele tira a terceira ele tira aquela barra rodada e tira o não sei o que e tira o calçolão até chegar lá envelheceu mais dois anos são dez anos por aí né até chegar lá gente não é a primeira Pantanal eu não quero ver os dois transando a mesma coisa cara mas tem que ter umas cenas bonitas bem com a pandemia eu espero que eles tenham se testado durante 15 dias quero isolar tem que ter umas cenas de Dom Pedro arrebatado pelo corpo branco como um copo de leite da Condessa de Barral e sabe tem que ter gente tem que ter eu espero isso senão vou ficar muito decepcionado muito muito né é gente também assim eu acho que também tenho essa expectativa com Pilar e Samuel de ter essa essa aventura romântica aí de ter essa esse lado né expectativa ali também daquele núcleo familiar do Dom Pedro tanto Tereza com as filhas de quando elas crescerem se elas vão ter ali alguma importância ou vão ter algo de afronte com o pai de né de ter esse 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 momento assim e acho que esses núcleos aí vão vão render bastante e o Tunico também tenho muita expectativa com esse embate de Tunico e Dom Pedro o que que vai acontecer como que vai ser né como que vai ser esse esse lado dos dois acho que embate pro Tunico não vai faltar né acho que todos os embates que ele possa ter aí vão ser de prender bastante atenção eu fico criando algumas coisas na minha cabeça também que eu não sei se eu que viajo muito mas eu fiquei em dúvida mesmo se a irmã do Samuel ela realmente morreu ou se ela vai aparecer ainda porque foi muito rápido né tipo ah todos que estavam no navio morreram então eu fiquei em dúvida será mesmo que vai ficar por isso ou será que ainda vai aparecer vai ter alguma outra história essa questão da irmã dele mas eu acho que acho que é basicamente o que vocês falaram assim são também o que mais me prende aí e quero muito também ver essa construção aí do relacionamento aí do casamento de Nero Daphne eu tenho muita curiosidade aí ver o que vai acontecer na história desses dois nossos conterrâneos é nossos conterrâneos Letícia e Nero conterrâneos cortaram muita gente boa pra cá viu Catiúcia Fabiola Paola Paola não é daí também? Paola não é Paranaense Paola não? não não é Paranaense não Daphne Nero Letícia daqui quem mais? a Fabiola 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 Nascimento é verdade tem uma galera curitibana né a Nanda colocou aqui que o Dom Pedro teve várias amantes mas não sei se eles vão focar só na Barral ou se também ele teve outras teve outras naquela época como hoje até hoje a questão do machismo os homens os homens podem tudo as mulheres não podem nada então tem essa questão de que a mulher tinha que ficar quietinha e ele poderia ter as amantes que ele quisesse mas eu acho que eram amantes muito carnais eram mulheres que estavam ali para satisfazer esse lado mais chato que ele tivesse ele tinha vontade foi muito franco né então ele tinha eu acho que o que narra ali não é um tesão é uma paixão é uma história de amor de novela gente eu não abro mão disso Alessandro Marçom e da Falcão eu não abro mão eu vou ficar muito eu quero namoro de novela eu sou noveleiro eu sou folhetinesco eu quero ver eles fazendo coisas eles escrevendo pelado nas costas dela a carta igual as ligações perigórias eu quero ver folhetina aí já não tinha na história não tem o menor problema gente eu não vou estar lá mas eu quero eu quero ser na bonita né eu quero ver de repente ela faz Dom Pedro rir é o Dom Pedro não solta uma risada aquele homem sério chatinho não mostra nada né gente tem uma aqui que é o Micael entrevistador pergunta não é o tema da live Micael mas eu não sei absolutamente nada de TV Globinho eu desconheço a ação tá então posso até pesquisar depois você me manda um direct que eu vejo pra você mas eu não ouvi falar nada de TV Globinho não é eu também não acho difícil né a programação matinal da Globo é tão voltada pra mulher agora vamos colocar o infantil na hora acho bem bem difícil uma pergunta tava mais pra cima ali que alguém perguntou que tá rolando aí uma super expectativa que já tá atrasado você tem uma expectativa de vale a pena ver de novo o que que vem menino eu não posso abrir um ao vivo que é a primeira pergunta que me faz o que parece juro e não é o mais assustador é que na novela anterior ela tava tava acabando já sabia se que era Titi e já tinha gente não falando o que que passa depois de Titi eu falava a gente também espera estrear Titi e a Globo realmente não sabe tanto que é o seguinte não sei se vocês repararam mas as exibições de Titi eram assim dois capítulos por dia já tem um tempinho pra cá que eu não sei se foi pelo menos a última semana quando eu voltei a assistir já tava tipo um capítulo e meio e disseram que a partir da semana que vem vai ser um capítulo ou seja a novela reverteu já não é mais fracasso da audiência como era Titi já tá já teve até 19 pontos de audiência outro dia é já subiu bem então ela tá indo bem eu acho que a Globo vai dar uma esticada em Titi e eu acho que lá dentro realmente eles não tem nenhuma novela que tem várias previstas é um catálogo de novelas mas eu acho que eles não tem nenhuma eu adoraria ver Páginas da Vida Páginas da Vida é uma das coisas que você pode ver muito gente pede é a gente também a gente abre o direct tá assim não sei o que vale a pena ver de novo mas não vale a pena ver de novo falei gente a gente não tem posicionamento oficial falei a única coisa que a gente sabe assim no começo quando o Titi tava com a audiência abaixo eu falei ah vão apostar num clássico bota um clássico lá pra subir mas agora realmente subiu e eu acho que a audiência de Titi também sofreu muito com aqueles jogos à tarde não tem como um dia a novela é às 3 outro dia às 4 e 50 numa audiência que segure também você ficar a novela é ótima e as pessoas estavam super pedindo não tem porquê e a gente é acostumado ao horário certo a gente sabe que tudo bem os horários foram postergados eu sou da época de novela das 8 hoje é quase novela das 10 mas a gente sabe que por volta das 6 horas tem uma novela por volta das 7 horas tem outra novela e por volta a gente sabe e é isso que faz sucesso é isso que prejudica até outras emissoras que botam um horário no programa tem um horário ele muda de horário aí muda o nome aí na segunda-feira aquele programa tinha mudado de nome na quinta-feira voltou a ter nome anterior é a falta de constância constância é uma coisa que público de brasileiros de televisão gosta precisa é a grade é a grade é a grade decorada brasileiro gosta de audiência de saber audiência e grade decorada dizer pra você não que as 8 tem o Bom Dia Brasil as 9 tem a Ana Maria Braga as 9 tem brasileiro gosta de controlar a grade na cabeça dele muito bom muito bom gente deixa eu aproveitar aí também rapidinho já que a gente mudou um pouquinho de assunto uma coisa que sempre mandam muito pra gente queria aproveitar que você tá aí Jorge ver o que você tá percebendo expectativa enfim todo mundo fala muito pra gente que vê mais notícias sobre o remake de Pantanal do que o próprio lugar ao sol a expectativa alta que tá em cima desse remake qual que é a tua eu não sei se você é favorável ao remake o que você acha mas eu queria só saber um pouquinho aí aproveitar que você tá aqui com a gente que você falasse um pouquinho boa dois tópicos eu não gosto de remake apesar de a gente ter visto remakes sensacionais porque eu acho se pôr pra gente assistir essa novela eu quero ver o original tá a não ser que seja uma adaptação literária aí tudo bem aí você pode ver 200 era 1 e 6 tanto que a Globo fez 1 e 6 que não tem nada a ver com o livro né é foi linda uma produção incrível mas não é um livro da Maria José do Preto e completamente diferente das outras também o final da Lola é desgraçado realmente você entrar numa pandemia no lockdown e ver a Lola naquele final triste era de chorar até você morrer é a primeira vez que eu li o livro tinha 16 anos eu chorei de dor de cabeça eu falei nunca pego esse livro na minha mão mas tudo bem é uma adaptação literária Gabriela e você vai dar uma outra ótica de um outro ator agora remake de novela eu não gosto ou então faz uma novela do mesmo tema a não ser que seja como A Viagem Mulheres de Areia É... Hipertensão A Gata Comeu que são remakes de novela que não existem mais que ninguém vai assistir tem você fazer um remake de Beto Rockefeller beleza o remake de Sarah Mandai eu acho que não tem mais Sarah Mandai inteiro então vamos refazer já que não tem a chance de assistir mas eu sou favorável a assistir o original fizeram o remake de Psicose que é um dos melhores filmes da história de todos os tempos por um diretor genial chamado Gavan Sam ele reproduziu cena a cena de Psicose é uma merda sim é um mistério como é que Psicose do Gavan Sam pode ser uma merda e o original do Hitchcock é genial então eu não gosto de remake e eu tenho um outro tema que é Pantanal que eu acho uma das coisas mais chatas já produzidas na história da televisão brasileira polêmica desculpa teve o mesmo surto popularesco que teve com a Avenida Brasil que eu acho que é uma das novelas mais fracas do João Emanuel Cardoso e que as pessoas botam como a novela favorita de muita gente eu acho o núcleo principal a favorita não, perdão Avenida Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil o núcleo principal é brilhante o resto eu acho chato pra cacete eu tenho horror a cana de carinha carinha horror aquilo peguei ranço de sué a gente também novela pro fim então o mesmo surto teve com o Pantanal eu acho que por ser uma novela muito revolucionária ser uma novela que se passar em ambiente aberto que era mais comum pra minissérie então eu reconheço todos os méritos artísticos de Jaime Monzardo de um gênio é uma trilha sonora como o Tassinho Cristo que eu estou lembrando aqui antológica e teve uma primeira fase absolutamente arrebatadora a primeira fase de Pantanal é uma obra-prima entrou a segunda fase foi bacana foi bem feita a Juma uma personagem bacana e aí o mal de novela resolveram esticar resolveram pegar o Paulo Gorgulho lá de trás tinha feito sucesso e inventaram um personagem pra Paulo Gorgulho no início meado da segunda fase e aí foram esticando foram esticando gente, eu não estou brincando eu contei naquela época eu tinha que cobrir a novela nossa na época eu contei que num capítulo um Tuiuiu posou onze vezes no tronco eu não tenho uma estrutura emocional pra assistir um Tuiuiu posando onze vezes no tronco eu não tenho estrutura pra ver videoclipo de paisagem então eu acho Pantanal um forte chato pra cacete a segunda fase o primeiro eu acho uma obra-prima então já que vai ser feito um remake de Pantanal é inevitável eu espero que a Globo primeiro o seguinte condense faça toda a exuberância do Pantanal se ainda existe alguma após aquelas queimadas absurdas mas que faça novelas de visuais deslumbrantes mas que dê uma enxugada naquela chatice que tinha lá sabe era muito chato as pessoas amam eu levo esticotada levo pedrada na rua e mais mal não achei um corre chato fez um sucesso danado mas foi chato aquele final de início também viva chato de ir pro início tinha que morrer gente pra que que faz o remake no final não gosta não gosta entendeu então assim eu não gosto de remake mas já que vai fazer tá com um elenco incrível tem uma produção tem um um grupo envolvido da parte técnica muito talentoso então eu espero que a Globo faça uma nova novela sabe realmente mas pelo que eu tô vendo o Bruno Lippere ele tá reescrevendo o texto do avô é preocupa um pouquinho é tá reescrevendo e eu acho assim colocar um papinha na direção pra ter um pouco mais de ritmo também porque se fosse o Jaime eu ia contar com cinco minutos de cena do Riacho passando porque é um pouco mais lenta a direção do Jaime do que é comparado com o Papinha realmente acho que é você tem toda razão e sem falar que a gente anda muito no retrocesso né um dos motivos muito fortes do sucesso do Pantanal eram as mulheres peladas no Rio elas todo dia tinha cena de transa no Rio gente e você mas era isso que atraia muito a audiência era o erotismo que existia ali a gente viu vários ângulos daquelas atrizes daquele período Ingrid Liberato Andréa Richa a própria Cristiana apesar da Juma ser uma mulher mais selvagem ela não ia muito pro Rio mas assim tinham muitas cenas de erotismo um erotismo muito implícito ali a gente vive hoje numa era de hipocrisia tá muito bem eu acho bacana a valorização do corpo feminino não explorar a mulher como um objeto de consumo gente eu acho isso maravilhoso mas eu quero ver cena de rir transando a ver no Rio desculpa eu quero e quero ver corpos masculinos desnudos de preferência tá então vamos vamos respeitar as mulheres vamos explorar os homens todos a desnudos então assim se não tiver essa sensualidade eu vou ficar já porque era uma das coisas que eu mais gostava era uma natureza selvagem e uma sensualidade inerente que tinha ali e que era isso era bacana de você ver então eu espero que a Globo não faça uma Pantanal por dica é isso isso pode acontecer mesmo né eu acho que tem essa coisa interessante era pra faixa das 11 concordo pode ser exato podia ser uma novela das 11 ia ser melhor eu acho que por isso que essa foi tão boa é porque você acha que na novela das 9 a Drica Moraes ia se matar daquela maneira não ia não 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 ia mas aí também tem uma questão de produção que eu soube há pouco tempo também que a novela das 11 ela nunca se paga ela só é feita por repercussão mesmo pra Globo ter prestígio pra vender mercado internacional mas ela não se paga pelo tempo que ela é feita então eu acho que Pantanal eles não conseguiriam fazer pela quantidade de pessoas envolvidas e levar e tudo mais e você levantou lá de trás falando ah está tendo mais repercussão do que um lugar a sol gente é óbvio porque Pantanal é uma das novelas mais icônicas que a gente tem na televisão brasileira foi uma novela que deu uma coça em boa parte do horário nobre da Globo é que pouca gente sabe mas foi curta em um determinado tempo dessa duelo a Rainha da Sucata deu a virada e superou o Pantanal desculpe começou mal mas a Rainha da Sucata virou a Rainha da Sucata é um sucesso a Rainha da Sucata foi não ela começou apanhando o Pantanal mas ela virou ela terminou vencendo então assim eu acho naturalíssimo que tenha essa muita repercussão porque existe uns órfãos a mesma coisa se fizeram um remake de Avenida Brasil nem sei é capaz de explodir o país as pessoas vão ficar loucas quem vai fazer Carminha quem vai fazer Nita quem vai fazer Tufão as pessoas vão ficar loucas então eu acho muito natural que tenha muita essa curiosidade sobre o remake de Pantanal muita curiosidade em quem vai ser quem serão os intérpretes eu vejo muita gente criticando Jesuíta Barbosa como Jove achei uma ótima escolha uma ótima escolha o Jove era um mimizento as pessoas achavam que ele era bicha ele era chamado de bicha no Pantanal por conta de toda a educação rebuscada que ele teve na cidade grande ele chegou realmente como um uma criatura esquisita no meio de homens tão rústicos e o Jesuíta ele traz muito essa fragilidade o Jesuíta tem essa fragilidade na moda atuação dele eu acho que ele vai fazer um Jove brilhantemente tem Murilo Benício como papel do marido da Maria Bruar um homem violento muito curioso para ver o Murilo de novo no papel 100% sério eu espero que ele não faça o Tibério humorístico tomara que não que ele não tenha vontade de botar nenhuma lance muito humorística eu quero o Tibério cão é isso também e a Alane também achei que foi uma boa escolha a gente também desde o começo falou acho que a Alane seria uma boa escolha acho que ela vai bem no papel eu acho também eu queria um novo rosto mas ela de certa forma é um novo rosto a personagem Rita eu achava chatíssima muito chata aquela malhação foi uma malhação que ela não andou não andou e ainda teve a pandemia nem teve fim acabou se você lembrar aquela personagem da filha da foi a filha da Lilia Cabral que ficou grávida durante dois anos eu esqueci o nome da personagem gente as pessoas mudavam tinha Natal tinha Réveillon e a garota não tinha bebê era uma coisa assustadora então eu acho que a Alane tem cara de Juma acho que foi uma boa escolha adorei Juliana com Maria Marroa sim ela vai bombar então vamos aguardar para ver mas antes disso teremos certamente um deslumbre de novela chamado Lugar ao Sol eu estou eu tenho certeza eu também estou ansiosa a gente também a gente está esperando muito Lícia no horário nobre ela merecia tanto tempo que ela está batendo na trave ali naquele horário e fez novelas tão boas das seis tão complexas porque se parar para pensar até a vida da gente os sete vidas poderiam ser uma novela das nove se tivessem outros tipos de enredo um pouco mais fortes um pouco mais impactantes mas tinham discussões tão acaloradas tanto para ser uma novela das nove com certeza então acho que Lícia vai conseguir deslanchar esse texto como ninguém acho que vai ser muito legal eu acho também e não quero quebrar a cara dessa vez eu também não por favor Jorge a gente quer muito te agradecer meu Deus a gente pode ficar horas aqui falando é perigoso é perigoso a gente quer muito agradecer essa disponibilidade por ter topado conversar com a gente e a gente depois vai pegar seu endereço para mandar uma canequinha nossa de presente tinha novela garota você não sabe eu sou viciada em caneca eu coleciono caneca eu acho agora que você prometeu eu vou cobrar eu vou para a internet se não chegar eu vou para a internet eu vou comentar eu que adorei quando a Fernanda falou quer falar de novela eu falei gente é uma coisa que eu mais gosto de falar novela e cinema entendeu então é um meio da gente ficar aqui três horas conversando então adorei vocês são maravilhosas inteligentes simpáticas lindas adorei obrigado pelo convite estou muito honrado a gente também está muito honrado foi maravilhoso a gente estava assim eufórica hoje o dia inteiro esperando por esse momento foi muito bom mesmo um prazer nossa a gente está muito 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 feliz com certeza foi um acontecimento para o Novelíssimas essa live hoje foi a nossa primeira live com convidada a gente nunca vai esquecer ai que lindo estou doido a Leandra falou que era o Jorge no podcast a gente vai chamar você para gravar o podcast com a gente um dia nunca fiz será a minha primeira vez vamos sim ai ó então vai ser a estreia a gente vai chamar para falar para a gente conversar no podcast também gravar e você já vai ficar por dentro de como como é feito e oferecido aqui de repente quando tiver a virada a gente faz outro isso com certeza com certeza obrigada viu Jorge para todo mundo que assistiu comentou um beijo super especial e sigam lá mais novela tem resumo de novela tem matérias maravilhosas tem tudo e tudo que a gente gosta de acompanhar é isso beijo galera beijo tchau 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 tchau